MÚSICA Aparecia em cima do goleiro, mas passa entre as pernas do Reman. Bola para o fim do gol! Bola na ação, que vai para o ataque. Tem a falta para cobrar com o Renato Augusto, jogou dentro da grandeada. Cabeçada para o gol! Gol! Para o fim do gol! Gol! Fez o movimento na cabeçada, tirou do goleiro, ainda meteu... A gestão seria essa, sair os dois do lado, apesar do Roger Guedes fazer um bom jogo. E vem aí o time do Corinthians! Sabe de novo o nome dele? Ao melhor estilo, Renato servindo. E o Uri dando um tapinha, dando a cavadinha. Bola para o... A marcação do René, brigou o Vitão com o Juliano, pode ter havido um choque. O jogo segue, o Corinthians está com ela. Roger Guedes bateu para o gol, pegou, largou o goleiro! E o Uri Alberto para o gol! Deixando o maluco, torcedor do Arenas do Brasil! Veve essa briga ali dentro da área, a disputa do Vitão com o Juliano. O Juliano ficou no chão, o goleiro bateu, opa! Largou o Gabriel no pé do Uri Alberto. Centroavante está lá para isso, para chegar antes do zagueiro. Vem mais como um armador, às vezes até como um segundo homem do meio do campo, soltando do Queiroz o Juliano. Agora ele empurrou para o Uri Alberto, agulou para a canhota! Gol! E o Uri Alberto, lindo gol do Corinthians! Ação direta, o outro bota no chão, vai trabalhando a bola curtinho. Juliano, o Uri, Roger, Juliano e Uri Alberto. Centroavante, cara que tem apetite por gol, não precisa de muito espaço, não tem essa de distância. Do jeito que ele arrumou, ela caiu para a canhota, ele soltou o pé esquerdo na bola! Bola, bola para o fundo do gol! E Uri Alberto, depois de meter três gols outro dia no jogo pela Copa do Brasil, faz mais um hoje. O segundo do campeonato brasileiro, e Uri Alberto, artilheiro em campo.